Nós estamos aqui recebendo a visita do Dr. Kleber, como todo mês ele vem, e hoje, no sábado, está atendendo a nossa população aqui na Secretaria de Saúde. Hoje está previsto aproximadamente 60 consultas, com retorno, mais aplicação de infiltração. Importante a gente sempre destacar que ele faz parte da gama de profissionais que está visitando aqui o nosso município, buscando melhorias na saúde aqui da nossa cidade. Isso. A nossa intenção é de sempre melhorar o acesso à saúde dentro da nossa área aqui em Alto Garças. Então, nesse propósito, nós trazemos o Dr. Kleber para atender melhor a nossa população. E hoje o município de Alto Garças conta com quantos especialistas, secretário? Hoje nós já temos credenciados aqui o Dr. Kleber e o Dr. Hélio Garcia. Através do consórcio, nós conseguimos trazer o cardiologista, que é o Dr. Fortunato, e a Dra. Francine, psiquiatra. Pode a gente destacar também que qualquer dúvida, a população pode sempre estar procurando a Secretaria de Saúde. Sim, a Secretaria de Saúde está disponível a partir das 12 horas, de segunda a sexta. Lembrando que esses atendimentos são realizados a partir do momento que o encaminhamento chega aqui na Secretaria de Saúde. Muito obrigado. Obrigado.